Olá pessoal, olha eu de novo com as minhas receitinhas maravilhosas, fáceis, qualquer pessoa pode fazer, até criança, é muito fácil. Esse daqui é o pudim que eu vou fazer hoje, o pudim da minha mãe. Quando a gente era criança, é o pudim que ela fazia para a gente. Então eu não tenho nem receita marcada, eu sei de cabeça, quando era criança é o pudim que ela fazia. Vamos lá para a receitinha? Olha pessoal, o pudim é muito simples, a gente guarda na cabeça, olha o que seria. São, é 2, 2, 6, 6. Olha, depois eu vou falar, é 2 ovos, 2 copos de leite, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de farinha de trigo. Então vamos lá. É, 2 ovos, 6 colheres de açúcar. 6 colheres de açúcar. 6 colheres de açúcar. 6 colheres de farinha de trigo. E 2 copos de açúcar. E 2 copos de leite. Olha para vocês verem, não vai margarina, não vai leite condensado, não vai manteiga. Então, essas 4 coisinhas, 2, 2, 6, 6. E vamos a ver. Simples, agora vamos lá para o fogão e fazer a caldinha, né? Ela é feita em banho-maria. Vamos fazer a nossa caldinha. Pois é, pessoal, chegamos aqui no fogão. Primeiro passo, ligar o fogão. Então, pessoal, é feito em banho-maria, é bom colocar na água quente. Daí, em vez de colocar a água lá para esquentar, eu já coloquei a forma aqui no forno com a água, tá? Um dedinho de água no fundo da forma. E na hora que for lá, já vai estar frio. Olha, uma xícara de açúcar. Não precisa ser uma xícara muito cheio, não, tá? Aqui faltou o dedinho para encher, ok? Agora vamos derreter o nosso açúcar, fazer aquela caldinha maravilhosa, certo? Pessoal, eu tenho uma novidade para vocês hoje. Olha o que eu comprei. Comprei um suporte para o meu cantinho aqui, que vocês estão sempre me vendo nesse cantinho, tá? Olha, meus bolinhos, minhas xícarazinhas. Eu comprei, ó, esse bolinho foi minha sobra que me deu, que Deus a tenha. Esse daqui, meu filho, que me deu. Esse eu comprei, esse caldeirãozinho, gente, olha, tem uns trocentos anos, que era da minha sogra, o tempo que eu comia na roça, levava em caldeirão, pessoal, muito tempo. Esse aqui é a lenteirinha dela também, da minha sogra. Né? Eu usava esses lenteirinhos antigamente, né? Vamos calma aí, gente lá. Então, eu comprei esse suporte e coloquei aqui os meus negócios. E vamos ver o nosso açúcar que está começando a derreter. Olha só. Eu não tenho a câmera, né? Vou colocar por cima para você já derreter. Mas não dá aquela decalda, né, gente? Agora aqui vai derreter o açúcar, vai formar um caramelo. Quando estiver da cor do caramelo, é hora de desligar e colocar o nosso pudim, certo? Então, vamos derreter. Pessoal, caldinha pronta, caramelo. Nem vou levantar, porque eu tenho medo de me queimar. Caramelinho está aqui. Certo? Eu nem vou passar em volta... Quem quiser passar em volta da panela, essas coisas, pode. Mas depois ele vai na hora de desenformar, a caldinha vai cair. Então, está aqui. Vou desligar agora. Desligando. Eu trouxe para cá a nossa batidinha. Gente, muito simples, barata, tá bom? Por isso que eu falo que é da minha mãe, que naquela época ela... É o que ela sabia fazer, o que podia fazer também na época, né, gente? Olha para você ver. Não vai leite condensado, não vai manteiga, não vai margarina, né? Não vai creme de leite, nada disso. Pudim muito simples, gostinho de mãe. Minha mãe que está lá no céu. Tá bom? Então, agora a gente vai pegar aqui e colocar no banho-maria. Certo? E... Deixa eu colocar com vocês olhando ou não, porque eu tenho medo de me queimar. Tá. Vou colocar com vocês olhando. Deu certo. Olha. Ali ele vai ficar mais ou menos 45 minutos... 45 minutos a 50 minutos, ok? A gente põe a pontinha de faca, um palitinho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai se fermentar. Pronto, pessoal. O pudim já assou. Ele ficou uma hora, tá? Eu falei que era de 45 a 50 minutos. Ele ficou uma hora no forno, ok? Eu esperei esfriar um pouco. Ele está mormo ainda, tá? Ó, dá para pegar. Então, agora eu vou desenformar perto de vocês. Ó, essa receita desse pudim era para ser feito numa forma menor, para ele ficar mais altinho, certo? Ele vai ficar mais baixinho, porque a forma era grande. E lá vamos nós. A tampa já caiu. O pudim sempre dá um trabalhinho, né, gente? Caiu. Olha, maravilha. Eu falei para vocês que ele ia sair um pouco fino, porque quando vocês quiserem ver essa receita que eu passei para vocês, fazer com uma forma menor. Pode ser altinho, assim, mas menor, tá bom? Para não ficar fininho, daí ele vai ficar mais grossinho. Gente, está aqui o meu pudim. Lindinho. Agora falta a gente provar, né? Ver como é que ficou. Como é que ficou o gosto dele. E lá vamos nós cortar. Pois é, pessoal. Agora chegou aquela hora ruim, né, gente? Que ninguém gosta, né? Vamos tirar um pedaço aqui. Ai, que delícia. Então chega lá de matar a saudade, né, pessoal? Comer aquele pudimzinho da infância. Olha só. Pessoal, o pessoal passa nesse pudim. É um pudim econômico, gostoso. A única dica é que vocês coloquem em uma forma menor, para sair mais gordinho. Que o gosto está saboroso, pessoal. Está uma delícia. Mas antes, agora que eu terminar de comer esse daqui, eu vou até pegar um pedaço daquele queijinho que eu fiz outro dia, né? Colocar aqui junto, vou comer junto. E, gente, obrigada por tudo. Pelo carinho, por tudo. Por vocês verem meus vídeos, comentar, tá bom? Continue vendo lá meus vídeos. Muito obrigada, pessoal. Beijão no coração de cada um. Tchau! Tchau!